Hoje eu lembrei de você Foi mesmo sem querer Não dá pra explicar o quanto gosto de você Sei que ainda posso te sentir Mesmo sem estar aqui Eu quero ter você aqui pra mim Pra quando eu acordar Poder te beijar E o teu sorriso vir me iluminar Como a onda e o mar Em equilíbrio perfeito Você é tudo aquilo que eu desejo Hoje eu lembrei de você Foi mesmo sem querer Não dá pra explicar o quanto gosto de você Sei que ainda posso te sentir Mesmo sem estar aqui Eu quero ter você aqui pra mim Vem depressa meu amor aqui perto de mim Eu sei que tu também está afim Pra quando eu acordar Poder te beijar E o teu sorriso vir me iluminar É como a onda e o mar É como a onda e o mar Em equilíbrio perfeito Você é tudo aquilo que eu desejo Você é tudo aquilo que eu desejo Para amar É como a onda e o mar É como a onda e o mar É como a onda e o mar